Emoção só de quem acaba de ver um sonho sendo realizado. Estamos no bairro Guamá, em Belém do Pará. Quase 95 mil pessoas moram neste, que é o bairro mais populoso da capital. Moradias, em boa parte, improvisadas e inadequadas. Realidade antiga da Maria Garcia, a expressão da gratidão dela é a de ver o impossível finalmente acontecendo. 69 anos de idade, 7 filhos e se mantendo com a renda da pensão. Nem imaginava que pudesse morar um dia em uma casa assim. E o dia de pegar as chaves e conhecer a nova casa chegou, superando qualquer expectativa. Diante da família, amigos e vizinhos, a irmã Maria é agora feliz proprietária da Casa 121, construída e entregue pela Assembleia de Deus. O sonho da casa própria, compartilhada por tantos brasileiros, hoje é a realidade da irmã Maria. História que se repete para quase 130 famílias de Belém, alcançadas pela Assembleia de Deus e pela generosidade de tanta gente. É o empenho de uma igreja toda, a mobilização dos bairros e dessa região sul, toda empenhada para que a concretização desse sonho, dessa família, hoje pudesse se realizar. Música 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 Música